Quer estudar sem pagar juros? Então o Unibh Juro Zero é pra você! É o jeito mais leve e fácil de você estudar! Conheça a história de Fábio, um jovem com futuro promissor. Quando passou no vestibular, seu sonho era se formar em administração no Unibh e abrir sua própria empresa. Mas estava preocupado, pois não havia como pagar. Foi aí que Léo, seu melhor amigo, explicou que ele poderia dividir pela metade o valor da parcela de seu curso. Veja como é simples! Você pode financiar 100% do seu curso, sendo licenciatura, bacharelado ou graduação tecnológica. Se o curso tiver uma parcela de R$ 940,00 com duração de 4 anos, você pagará R$ 470,00 em 8 anos. O contrato é semestral e as parcelas não se acumulam. E o melhor, o Unibh banca os juros pra você! Você precisa de apenas um garantidor, que pode ser pai, mãe, irmão, parente ou aquele amigo de confiança. Tudo sem burocracia e você ainda pode escolher a data de suas parcelas. Para mais informações, acesse unibh.br barra juros zero. Você pode simular e contratar. É sem compromisso. E você fica sabendo na hora se tem crédito pré-aprovado. Unibh juros zero. É pra você! E você fica sabendo na hora se tem crédito pré-aprovado.